Alô gente, aqui quem fala é o Caju E aqui quem fala é o Castanha Tá imperdível O programa Comino Gama Café musical Show de bola Brasil Não é verdade, vai ser sucesso Semana passada teve o Conde do Prega Rapaz Estourou de audiência Com certeza, gente ó Sempre um programa maravilhoso atrás do outro É muito bom Com certeza E o Alex Sapec e a Fola na tela Ninguém segura Ninguém segura, com certeza Pai Fola Um abraço aqui do Castanha meu irmão Outro no Caju meu querido Vida com Deus em nós Amém